Não choveu, o ventinho já ficou mais gelado, a temperatura vai baixando a essa altura. Olha a bola perigosa, o Cascavel chegando com Everton, vai tentar finalizar de perna esquerda, a bola defendeu o Marcos, voltou agora no arremate do Kleber, a bola para fora. Boa chance perdida, hein? Olha lá, começou na direita com o Everton, ele girou, bateu bem, o Marcos pegou na sobra da... Juninho tá no gol, vai se preparando o centroavante na tentativa, vira o jogo, deu de graça, chega a Kleber, afasta. A revista lateral vai sendo cobrado pela direita, vai tomando posição na cobrança do arremate do Kleber, no peito da grama, no peito do chão, voltou a bola para ele, dominado, dominou com dificuldade, apertou na marcação, ainda ele sobrando, avançou, toca a bola, cutucou no compasso, bota no campo de ataque, a virada é por atribuição para Kleber, Kleber correu, uma bola correu, Kleber chegou na bola, vai tentar avançar, volta para a ponta, vai para a ponta, cresce, aparece, acontece, vem, avançando o campo de ataque na bomba, a bola levantada, lançada na grande área com o Kleber, volta, e invadiu a grande área, preparou, vai ser agora, vai ser agora, não foi, bateu! Lucas Cavel avançando, buscando o campo de jogo no campo de ataque, era a sobra, bota no peito, na grama do chão, ali o Kleber dominando, o Kleber trabalha, avançando no campo de jogo, no campo de ataque, solta o pé, chama, encosta, foi falta em cima do Jorge, toma no meio de campo, Duda toca para ele, volta com o Luca, Luca rapidamente tem Kleber colocado, Everton recebeu o posto futuro, fora é bom para você, garotão, bota no seu, passa de passagem, bavara, cruzou para o banco do gol! E aí